Brisa Vem dançar comigo se não sabe ensino É só sensualizar e pode se jogar Bailando, essa dança esquenta Seu corpo com meu desce em câmera lenta Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade O hit do Brasil Vem dançar comigo se não sabe ensino É só sensualizar e pode se jogar Bailando, essa dança esquenta Seu corpo com meu desce em câmera lenta Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade E desce rebolando no encaixade E desce rebolando no encaixade Brizza Zda Xoma Zda Zda